surpresa porque eu voltei a falar vai ser tipo assim um vídeo eu falo e não vai ter muitos vídeos que eu não falo porque assim eu vou fazer um vídeo eu faço vídeos que é só para mostrar e tem vezes que eu falo sabe dessa vez eu tô jogando estambulgaste de volta eu sei que já faz um tempo então uma coisa primeiro eu vou trocar o personagem vou ir no lendário não não é meu ninjazinho é o meu ninja melhor de todos qual o nome dele mesmo esqueci qual o nome dele poxa não também é igual não mas enfim vamos para o que importa ah é esqueci de mostrar quanto dinheiro eu tenho 270 gemas enfim por que eu vou mostrar isso agora não é hora disso é hora apenas de jogar tá carregando tá carregando vamos ver como vai ser a fase passando ah é eu esqueci de falar não eu acho que não é que eu não eu não vejo tambulgaste já faz um tempo já e tem novas fases mas agora é hora de se concentrar entrar no jogo essa fase é mais tempo que eu sou bom mais tempo eu sou ruim tudo bem comecei ótimo eu acho que eu tenho chance de passar dessa fase eu acho eu acho que sim mas que eu acho que também teve vezes que eu já perdi bem ali já ela só porque eu não consegui acompanhar acompanhar direito não sei falar isso eu quero ser o primeiro o seu primeiro chegar ah que raiva sem segundo ah mas estou em uma posição boa estou torcendo para que esse coelho consiga passar o que é legal que a gente pode ver a tentativa dos outros personagens coelho infelizmente achei que você vai perder então vou passar para frente eu acho que esse tem chance de ganhar esse daqui não tem não vamos pular para frente olha eu acho que o coelho tem chance sim vai coelho ah que raiva não tem não esquece coelho tudo bem tudo bem vamos continuar sim não peraí eu acho que houve uma fase nova aqui enquanto fica aparecendo as asas que está escolhendo sabe que vai carregar eu acho que houve uma fase nova agora ah enfim ah nossa ah vai até já venci nessa fase vamos tentar ganhar nessa fase essa fase eu consigo já cheguei em primeiro lugar fiquei tão feliz eu ganhei duas vezes e só um dia ou foi três não foi dois mas de qualquer forma dois eu já não ganhava tanto tempo já não é porque eu estava meio fora de forma assim meio que eu não jogava já fazia tempo é porque eu precisava já um tempo de vez em quando quando eu perdi eu ficava socando o celular eu acho que não precisava ter falado isso não esquece o que eu disse ah mas hoje em dia até que eu estou me controlando melhor é de vez em quando eu fico um pouquinho irritado mas eu consigo ah tá de brincadeira ah não foi sim ah teve uma vez que quando eu estava chegando aqui teve um outro jogador que chegou e venceu de mim eu fiquei com tanta raiva que foi a final isso pode lembrar até não não lembra lembra um pouco da copa aqui tem o começo assim e o final também sabe o que tem a ver isso com a copa não tem nada não acho que não agora vamos para a final a final aqui vai decidir tudo vamos ver essa daí não essa daí não agora que eu percebi eu nunca ganhei essa e tem personagens melhores do que eu então se eles conseguiram esses personagens aí então eles devem jogar mais tempo do que eu eu só tenho um lendário esses cara aí que tem esse daí provavelmente deve ter lendário não porque esse daqui que tem esses lendários aí provavelmente deve ter outros esses que tem não mas nossa eu fiquei confuso o que eu disse agora quase em todos os vídeos que eu falo eu fico meio que confuso e perdi não que raiva droga droga raiva droga raiva droga raiva ah mas eu joguei muito é hora de comercial droga ah aconteceu no comercial eu sei eu perdi mas eu joguei bem não é eu acho que eu joguei eu acho eu acho que eu joguei bem enfim olha eu espero que tenham gostado do vídeo né de qualquer forma eu gostei e espero que se inscrevam mais pessoas é enfim até um outro dia pessoal tchau 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 tchau